Fala galera, beleza? Estamos ao vivo a partir de agora, é dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! Eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E hoje o confronto é cercado de expectativa, é São Paulo e Botafogo. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Gol! Gol! De largada, 1 a 0! Olha só a habilidade que ele teve pra passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil, era só completar pro gol. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Olha o corredor por ali! Afasta o perigo! Que defesa! Deu o bote, intercepta o passe. Continua avançando. Manda pra trás, pode ser bom! Gol! Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Dividida limpa, na bola. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Por cima do gol! O toque de cabeça vai embora, Caio! Não se posicionou como deveria. Pegou muito embaixo da bola. Parte final, terço final do campo. Vem mais um ataque, quero ver. Mandou pro Malto, tirou dali. Defende o goleiro. Perde a bola. Vai partir pra cima. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. Recupera a bola. Pura elevação, bom lançamento. Que bola roubada! Segue no ataque. Vai! Vai conduzindo e tem opção. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Falta. Daqui pareceu o lance pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Vai lá na segunda trave. Aparece bem pra afastar o cruzamento. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Tentou direto. Passa perto do gol. Veio de longe, Caio. A falta foi bem batida. A vilane, mesmo sendo de longe, levou perigo. Eles vão chegando no ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Aparece bem a defesa. Corta. Vai conduzindo a bola. O São Paulo tem esse canteio. Tentou pro gol. Fica fácil para o goleiro. Falta pouco pro intervalo. Tão ganhando. E ganhando bem diante da galera, Caioba. Essa vantagem de dois gols que estão levando pro intervalo é mais do que merecida. Tão fazendo uma grande exibição. E tem tudo pra aumentar essa... É pra fazer. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Vem na batida. Sem rebote. Pega o goleiro. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. O goleiro estava completamente fora de posição, Vilani. Isso fez a diferença no gol. Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate está desenhado. Olha só. Falta pesada. O árbitro está de olho. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Caio, Caio. Que bela atuação dele até aqui. Dá pra ver aí nos números que ele está com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro. E já foi premiado com um gol. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Por cima, atenção. Vem perigo. A posição era boa. Só que não. Impedimento confirmado. Boa progressão no ataque. Ele era o último homem. Impediu a chance clara de gol. Será que vem a expulsão? E o árbitro mostra o vermelho. Foi bem o árbitro. A chance de gol era clara. E era o último homem. Foi bem o árbitro. A tentativa de enganar o goleiro até que foi boa. O goleirão não vai na dele, Caio. Ele estava ligado na jogada ensaiada. E acabou defendendo. Corredor livre na lateral. O goleiro só acompanha a bola a sair sobre o travessão. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Conduz bem já no campo inimigo. Cruzou. O que é que chega? Na trave. Pega no travessão. Acabeçada e sai pela linha de fundo. Bom cabeceio. Faltou pouco para essa bola entrar. Jogo parado para a substituição. Consegue o corte. Ele tentou mais com jeito do que força passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente. Caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Chegamos à marca de 15 minutos. Faltou atenção. Perdendo a bola. Carrega sozinho. Quero ver. Desarma, mas não afasta. Está em jogo ainda. Chega para travar. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Importante o corte na área. Pode avançar. Sobra campo pelo lado. Retomada da posse de bola. Bom corte na área. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Toca. Entrega a bola de presente. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Ataque desperdiçado. Vai tentar armar o contra-ataque. Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. E ela vai embora pela linha de fundo. Desperdiçou uma boa chance, Caio. Ótimo. Eles saíram rápido. A defesa já estava vendida nesse contra-ataque. Olha, ele pegou mal demais na bola. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Mandou para o gol. Trava, bloqueia. Tem perigo. Parou, parou. Impedimento marcado. Substituição, jogo parado. A partida se encaminha para o final. Até aqui, vitória maiúscula com o apoio da torcida, Caiova. Que show em campo, Vilani. Eu destaco principalmente o entrosamento e a objetividade do ataque. Botaram a marcação adversária na roda. E não, por acaso, estão goleando. Parou, parou. Falta marcada. Não passa da zaga. E marcou. E é pênalti. Penalidade máxima. Penalidade para matar o jogo. Perdeu. Mandou longe. O que é isso, Caio? Essa é para esquecer, Vilani. Pegou mal demais na bola. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Vitória incontestável. Vilani, conseguiram se impor e explorar as chances que tiveram. E o placar reflete bem isso. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Foi muito importante para o time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta. E hoje, correspondeu em campo. Ajudando o time a construir o placar. Ajudando... Ajudando o tempo. Isso é ofensiante. Ajudando o tempo.